Salve galera, Eliaster aqui para mais um vídeo dessa vez, com vídeo aí de deck, saudade de trazer vídeo de deck para esse canal. Não se preocupe não galera, que eu já estou sabendo aí desse novo anime, realmente eu não estava interessado em falar nada sobre esse anime, porque eu não queria dar moral nenhuma para esse novo anime, porque é deplorável, me decepcionou demais, mas eu respeito que existe um segmento direcionado para esse novo anime, e por isso que eu não quis fazer nenhum vídeo falando sobre o novo anime de Yu-Gi-Oh! Beleza? Então vamos focar aqui no assunto do vídeo, que é o novo deck de Fortune Lady, utilizando aí a nova habilidade Visões do Futuro que vocês conseguiram aí no evento, mais ou menos ali 2.700.000 pontos, é 2.700.000 pontos para vocês conseguirem desbloquear essa habilidade para I-Carly, beleza? Então antes da gente ir para o nosso deck profile, quero pedir para vocês de coração deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro das novidades, link do grupo do WhatsApp do canal está aí na descrição para vocês poderem entrar, e claro, a gente já está pertinho dos mil inscritos, vale a pena aí você convidar uma ou mais pessoas a se inscrever no canal para a gente poder fechar essa meta de mil inscritos, para o canal começar a crescer cada vez mais, beleza? Dá aquela moral para o canal, ajuda esse canal a crescer de verdade, quero trazer muito mais conteúdo para vocês, não somente de Yu-Gi-Oh! mas também de outros jogos também, só que eu preciso ter o apoio do público para que essas coisas se concretizem aqui no canal, beleza? Então conto com o apoio de vocês e sem mais delongas, vamos lá para o nosso deck profile. Beleza galera, esse daí é o deck, como vocês podem ver, estamos utilizando o Fortune Lady, utilizando tanto a nova habilidade como os outros dois novos suportes que vieram, tudo bem que tem esse maguinho aqui, mas ele acaba não sendo muito bom, ele acaba sendo interessante para a versão de Fortune Lady, que utiliza a passagem da Fortuna, como é o nome da habilidade, passagem do tempo, beleza? Então fora isso, realmente é um pouco complicado encaixar ele aqui, e aí nós temos duas Fortune Lades aqui, surpresa, que seria a das Trevas, é uma das que estavam faltando, e tem a do Fogo, que ainda não chegou. Pode ser que aí no futuro próximo ela acabe chegando, a Fortune Lady do Fogo, mas o efeito dela você quase nunca utiliza, na verdade a utilidade dela é para ser utilizada como material síncroo por conta do nível dela, então nas versões que utilizam visões do futuro, habilidade que coloca a Fortune Lades no campo, você utilizar a Fortune Lady das Trevas acaba sendo bastante interessante, porque o que você pode fazer? Você dá Normal Summon nela, depois utiliza o chamado da Senhora Fortuna, traz a Senhora Fortuna da Luz, faz o banimento da Senhora Fortuna da Luz, para poder aumentar o nível dela em 1, aí ela vai ficar nível 2, e aí quando ela é banida, ela dá Special Summon nela, e aí você já vai ter o 5 para o 7. O problema é que o poder de compra desse deck acaba não sendo muito bom, porque você usar a Senhora Fortuna da Água, você quase nunca vai utilizar o efeito dela de comprar duas cartas, você não vai usar isso sempre. Então é um deck bem honesto. E aí nós temos outro suporte aqui, que é o Futuro da Fortuna, que sempre que você pode enviar para o cemitério, um dos seus cartas do Senhora da Fortuna, banidos para o cemitério para poder comprar duas cartas. Então geralmente a carta que você vai enviar é essa daqui, ou o regulador para você reaproveitar, para você ter munição para o Dragon Mac, ele precisa de reguladores, precisa banir reguladores do cemitério ou da mão ou do campo, para poder destruir uma carta do campo do oponente. Então prestem bastante atenção com isso. Para você poder utilizar a habilidade Visões do Futuro, você precisa perder 1.500 pontos de vida. Então para isso nós temos aqui o Arauto do Abismo, você paga 1.500 pontos de vida, declara um tipo e um atributo de monstro, e aí o seu oponente vai ter que enviar um monstro desse atributo e com esse tipo. Então use com bastante cuidado. Como é um custo, então mesmo que ele tente negar, você ainda vai conseguir utilizar a habilidade Visões do Futuro, que permite você utilizar a magia de campo do arquétipo, né? Magia de campo muito boa, que sempre que o monstro for invocado por invocação normal, você escolhe esse monstro e bana. Durante a próxima fase de batalha do duelista que controlava, esse monstro devolve para o campo com a fase para cima do posto de atalho. Então o que vai acontecer? Ele vai dar normal sumo e o monstro vai sair do campo. Ele não vai conseguir dar normal sumo. Fortuny Lady consegue se aproveitar muito bem desse efeito, principalmente a Sra. Fortuna da Luz. Então você bota o seu Syncro, perde 1.500 pontos de vida, e aí coloca Visões do Futuro, e aí o oponente fica a ver estrelas, porque ele não vai conseguir dar normal sumo, não vai conseguir fazer 5, enquanto a Visões do Futuro estiver com a fase para cima. E por último nós temos aqui a Trunade, porque como a gente tem esse modo turbo aqui do deck de Fortunade, então acho que é mais conveniente utilizar a Rei Trunade para poder tirar comporta e etc. Não ficar contando muito com o Ciclone Cósmico, porque o Ciclone Cósmico você pode errar. A Trunade não erra, ela manda tudo para mão. Então é bem interessante a Trunade. Qualquer coisa é só você colocar o Ciclone Cósmico das Galáxias, tanto faz também. O Feixe Noturno também pode ser uma opção interessante. Beleza? Vou mostrar para vocês como é que esse deck funciona. O Extra Deck já dispensa apresentações, é coisa que vocês já conhecem. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nos replays, daqui a pouco a gente vai para o vídeo. Bem galera, olha isso aqui, o que vai acontecer. Para vocês verem como é que esse deck funciona. O replay está bem simples, o cara está com uma habilidade super meme. Eu estou jogando aqui no Cog, então é esperado que essas habilidades memes apareçam. Mas está aí o cara, uma Axa de Insector, me causou o dano, utilizei a Trunade, e aí a gente já faz todos os Syncros, que a gente precisa fazer. Trouxe lá de 2.000 e pouco. Fui, coloquei Future Visions, porque eu não tinha reguladora, mesmo que eu colocasse reguladora, eu não ia conseguir fazer o Syncroset, então eu já coloquei a de 2.400, e aí ele usou o efeito, do High Gag Break, mas aí eu tinha uma outra Senhora Fortuna no campo, e aí a Fortuna da Luz foi banida pelo efeito da Future Visions. Utilizei, olha lá, Futuro da Fortuna, e aí, eu já tenho o Syncroset, fiz todos os banimentos, que eu precisava fazer, e aí, fiz a vantagem, fiz toda a vantagem, você viu que eu consegui me aproveitar muito bem do efeito da Future Visions, quando eu dei a Normal Summa ali na Fortuna Legend da Luz, e aí consegui ruxar o Syncroset principal do Arquétipo, e nossa cara, foram muitas jogadas, tem que prestar bastante atenção com a matemática para não errar. Beleza, então temos um outro replay bem muito bobo, é um replay muito bobo mesmo, de verdade, porque a gente está jogando contra um cara de Cyber Dragon, eu já suspeitava que ele estava de Cyber Dragon, então eu comecei muito bem, com uma mão ótima, mão do YouTube, fiz lá o banimento, fiz ela para nível 2, trouxe a nível 5, fiz o Syncroset, fiz tudo o que eu precisava fazer, para o deck de Fortuna Legend funcionar no início do turno, e aí coloquei ele com a imposição de defesa, e passei o turno, usei a Trunade, ele estava com a parede espelhada infelizmente, usei o regulador, fiz o Vermilion Mech, Vermilion Mech vai destruir uma carta dele, mas eu não ataquei, porque eu suspeitava que ele ia utilizar Cyber Style, então aí eu preferi não atacar, mas aí ele viu que eu ia protelar o jogo, que eu ia poder destruir uma outra carta dele, e aí ele preferiu se render, e a partida foi finalizada. Bem, vamos lá, vamos para o replay aí, o Kuroneko, um japonês aí, mano, está com bons, e bons é Shiranui, cara, será que a gente vai jogar, fazer uma partida legal em cima de Shiranui? Eu espero, né, mano? Porque, né, pô, a gente fica fazendo partida, e pelo visto a partida vai ser ruim contra Shiranui, porque nós estamos brincados aqui! Ciência! Vou deixar até em modo de ataque, vai que ele quer destruir por efeito, e a gente tenta dar Special Summon aí, né, vai que ele não tem ataque suficiente para poder passar, e ele está com Fortune Lady com... Ai, meu Deus do céu, velho, ele está de Fortune Lady com bons! Ai, meu Deus do céu, velho, como é que esse cara consegue, velho, jogar com outro cara que não é a Carly, não é preconceito, cara, é porque o deck não joga com outro personagem, eu vou perder, velho! Eu vou perder, velho! Aí ele vai dar um Brionic agora, dá o Brionic, ah, não, ele comprou o carro, aí, tem FTK, então é FTK, ele vai dar um D-Syncro, aí, é FTK, vamos ver aí se ele vai conseguir dar um FTK, pronto, então aí a gente já entende qual que é a ideia do deck dele, né, fazer um FTK, agora não sei que habilidade ele usou, né, tem essa questão também, trouxe aí o Sansara, trouxe o Sansara, vai comprar mais duas cartas, ele tá comprando um deck todo aí, aí Novaco, Novaco, trouxe o Sansara de novo, Fabelou 5 aí o que sabe, utilizou negócios do Mundo Negro, é, vai fazer o que, mano? D-Syncro, ah, ele vai comprar o deck todo, ele vai comprar o deck todo, beleza, vamos ver o que FTK que ele vai dar aí, comprou mais duas cartas, nossa, agora você tem que ganhar, comprou o deck inteiro, meu Deus, trança o Sansara, pau, oitocentos, pau, tome oitocentos de novo, pau, tome mais oitocentos, eita, rapaz, utilizou o post da benevolência, vai trazer o D-Syncro de novo, ah não, vai trazer a, os, os, os Burn, aí ele vai comprar com o Novaco, vai comprar com o Novaco, é, vai comprar de novo, olha, rapaz, olha isso, cara, olha que bambu, velho, nossa, caraca, maluco, tomei o bambu, velho, nossa, mano, que FTK brabo, o louco, mano, vou deixar um like para esse cara aqui, então galera, olha o deck do Manulo, aí ó, que deu o FTK, aí ó, o deck dele é esse aí, beleza, para quem quiser, copiar, né, e tentar fazer esse FTK, porque eu não tenho 3 dessa, eu não tenho, eu tenho 2 dessa, mas 3 dessa aqui eu não tenho, então não sei, né, pode ser aí que vocês tentarem aí, ver se funciona, beleza, então vamos lá, vamos para o próximo replay, beleza, vamos lá, vamos para mais um replay aí, contra o Dr. Crowler, ele deve estar com um deck de mecanismo antigo aí, 4.400 de ataque, quebrando os trunos e tudo, e é um tijolo do mecanismo antigo, ou é um Christron do mecanismo antigo? Nunca se sabe, né, mas aqui a gente já vai começar a fazer um bom começo, o começo que a gente precisa fazer com esse deck, que é poder ter a magia, poder ter a da luz, ou a do passado, fazer todo o combo, e é isso aí, qualquer coisa nós temos aqui, Arauto do Abismo, para poder parar os monstros grandes dele, ele está com o deckzinho de Disney, isso é um problema, mas pelo menos eu vou estar aqui com a minha Fortune League, banindo, olha o aprendiz aí do Thiago do Burn aí, olha o aprendiz aí do Thiago do Burn, beleza, o deck de Disney aí já me deu mil pontos de dano, faz o banimento, né, porque a gente tem que fazer o que tem que ser feito, pior que eu não posso atacar, não posso fazer nada, no momento, espero que nesse processo, a princesa dele também tenha sido banida, isso também é uma coisa importante, que deve acontecer, opa, a gente tem aqui uma resposta, vamos aqui, chega aqui, destrói, esse castelinho aqui, de retardado, manda esta trulha para o cemitério, vai lá, só que você não vai dar Normal Summon, tá ligado, irmão, só que no próximo turno não tem Normal Summon, vamos ver o que você vai fazer, pau, ah, não tem nada, beleza, ficou em choque, foi parceiro, beleza, vamos lá, fazer o último replay, né velho, pô, a saideira, agora é a saideira, chega de replay, já tomei FTK, consegui ganhar de um deck de Burn, o cara está de Chiranui, provavelmente, usou o Sartófago Dourado, é Chiranui, ou é Chiranui, é Metap, isso aí, está de Chiranui, vai comprar mais uma cartinha, vai descartar, ele está com uma Laster, ele vai trazer o Purgar Trio, isso é um problema, beleza, esse cara está demorando demais para jogar, esse Purgar Trio aí galera, eu esperei quase mais ou menos uns 3, 2 minutos, sei lá, o cara vai perder por tempo, mas beleza, aqui a gente tem resto, vai dar um delay, deixa eu dar o delay, vou usar bastante carta para você consumir seu tempo todo, parar de ficar, ah, cara retardado, então vamos fazer isso aqui, deixa em posição de defesa, e passar o turno, vai que ele consegue fazer alguma coisa aí, enfim, aí eu pelo menos consigo trazer ela de volta, esse cara vai perder por, por, por tempo, cara, nossa, está demorando demais, vai perder por tempo, se essa partida se prolongar demais, vai trazer outro Purgar Trio, vai me causar um dano do Zap agora, ah, dano do Zap nada, ele vai atacar, nossa, vai zerar, mas não vai trazer a ficha, sei lá, o que que ele fez, eu vou mandar isso aqui, né, velho, porra é essa, sei lá, o que que ele fez, tranquilidade, estou até feliz, velho, velho, como assim, mano, beleza, a gente vai trazer o Syncronove agora, ah, sei lá, vai que ele tem mais um monstro, aí eu vou fazer isso aqui, velho, aqui você vai perder, pro campeão, se você ganhar essa partida aqui, eu não sei mais, eu não sei mais como é que, eu não entendo mais esse jogo, velho, ah, ele pode ganhar, ah, ele pode ganhar, ele pode ganhar, ele pode ganhar, porque agora ele está com a nível 4, ele faz o outro, pode ser que ele ganhe, a outra fortuna dele ia voltar, ia ser banido, e aí ele também perdeu por vitória, por limite de tempo, né, porque acabou demorando demais jogar, mas valeu, valeu o replay, então galera, é isso, esse deck, ele é fraco, tá, o deck é fraco, esse deck, essa habilidade, infelizmente, não ajuda muito, teria sido muito bom, se essa habilidade pudesse ser utilizada, com mil pontos de vida, perdendo mil pontos de vida, ia ser muito mais interessante, ia ser muito mais usual, então infelizmente, nós, esse deck, ele, vai continuar a mesma coisa de sempre, a menos que saiam outras listas, com passagem do tempo, que prospere, porque agora, o draw power desse deck, tá muito alto, né, mas, só com passagem do tempo, que o draw power fica altíssimo, né, porque você dá special suma na água, e você ainda tem a chance, de pegar, futuro da fortuna, e comprar mais duas, as quatro, você compra quatro cartas em um turno, você tem tudo o que você precisa, mais ou menos, né, praticamente, no deck, você tem quase tudo o que você precisa, então, muita atenção com isso, não pense que vocês vão pegar a Kog, utilizando esse deck, é um deck, assim, para você brincar, para você se divertir, e para mostrar para vocês, como é que funciona, essa nova habilidade, né, visões do futuro, e os novos suportes, é uma pena, que a gente não pode se aproveitar, verdadeiramente, do efeito dessa daqui, né, que você poderia destruir um monstro em batalha, e dar Special Summon na Fortune Lady do cemitério, mas, infelizmente, ela, o efeito dela não é muito bom, quem sabe aí, a gente consiga fazer algumas jogadas interessantes, quando a gente tiver a Fortune Lady do fogo, né, que é quando você dá Special Summon nela, você faz um efeito lá, que destrói o monstro no campo, se não me engano, uma coisa mais ou menos assim, mas, enfim, eu não sei se vai ter um próximo evento da Carly, acredito que a próxima vez, a Carly, ela vai ser colocada no portão, finalmente, né, junto com o Carly & Castle, o Carly & Castle também está com os dias contados, então, eu vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, para ficar por dentro das novidades, eu vou ficando por aqui, valeu!